Oi galera, tudo bem? Vou falar pra vocês hoje do lançamento de um disco que eu considero o melhor disco da história. É o disco do Baltimore Living Background. Ele foi lançado no dia 4 de setembro de 85, há 33 anos. Vou falar pra vocês algumas características, algumas curiosidades, que a gente não teve essa informação nos anos 80, com as quais a gente tem hoje, devido a internet, Facebook, Youtube. É muito interessante saber que esse projeto Italo Disco, criado em 84, ele tem como letrista Nanny Hackett e como produtor Maurício Base. Esse, inclusive, depois de pesquisas feitas, eu vi que outro projeto criado por ele, o Carrara, tem exatamente a voz idêntica à do projeto Baltimore. Ou seja, fica aí subtendido, então, que talvez a voz do projeto Baltimore seja dele, e não do Jimmy McShane, que é esse cara que aparece aí nos vídeos, que todo mundo vê. Inclusive, o Jimmy McShane faleceu em 95, foi um cara que participou dos dois discos do projeto do Baltimore. E esse projeto, ele teve grande sucesso, com três músicas principais, da Zamboy, conhecidíssima, Living Background, que dá título ao álbum, e Woodbug. Essas três aí fizeram muito sucesso, inclusive fazendo parte do Top 100 da Billboard, na Europa. Eu vou deixar vocês com uma da música que não foi tão conhecida, como se diz, é o B-side do álbum aí. Vou deixar vocês com uma música também muito boa, que também fez muito sucesso, que é Honey For Your Love. Valeu, obrigado! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!